E aí pessoal, hoje eu estou com esse voltímetro sequenciador da JFA, modelo VS5HI, certo? É um voltímetro sequenciador de 5 saídas, tá? Ou seja, você pode ligar 5 componentes como módulos, crossobs ou processador de áudio, dentre outros, tá? Eu tenho aqui o fio negativo, tenho aqui o fio remote e o fio 12V, tá? Essa entradazinha HV seria High Volt, tá? Ele consegue também medir em alta voltagem até 500V, tá? Que você selecionaria aqui entre 12V, nesse botãozinho 12V ou High Volt, tá? Mas essa questão do High Volt não vamos falar nesse vídeo, certo? Segundo o manual dele pessoal, que está aqui nas minhas mãos, olha Ele vai proteger seu som, ele vai desligar os seus módulos através das saídas remotas Se ele chegar em uma voltagem de 9.5V, tá? E em uma voltagem máxima de até 17V, tá pessoal? Por exemplo, se você não disser assim, não, mas eu não quero que ele desligue com 9.5V Eu quero que ele desligue com 10V Então quando o seu som chegar a 10V, tá? Você vai apertar esse botão aqui e ele vai memorizar isso, a função, a menor tensão Tá pessoal? Então aqui, eu estou com esses fios aqui, que eu fiz para fazer uma simulação para vocês de instalação Eu tenho esses 5 fios pretos, tá pessoal? Que seriam 5 saídas, tá? Onde vocês vão colocar o fio remote dos seus componentes Crossover, processador de áudio e módulos, dentre outros, tá? Nessas saídas, nessas 5 saídas aqui pessoal, nesses 5 fios Vocês só não podem colocar o seu CD player, o seu rádio, o seu MP3 player Por quê? Porque a saída remote do seu CD player é que vai fazer esse componente ligar Então você colocaria eles aqui, ó Onde está esse fiozinho aqui, certo? Como eu vou fazer uma demonstração para vocês O que eu fiz? Eu puxei um fio do 12V, que seria o positivo, tá? E já coloquei ele direto aqui no remote Para ele dar o sinal, para ele poder iniciar Assim que eu ligar ele ali na minha fonte Certo? Então a minha dica de instalação é, pessoal Vamos supor que você tenha 5 componentes que tem que sair das RCA Perdão, sair das remote Você ligaria primeiro aqui nesse fio Você ligaria sempre, pessoal Sempre atentar para isso Se você usa crossover ou processador de áudio Sempre tem que ser o primeiro a ligar Certo? Porque quando você der o power lá no seu CD player No seu rádio, tá? Ele vai mandar o sinal para esse voltímetro sequenciador Tá? Ele vai iniciar saída por saída Em sequência S1, S2, S3, S4 e S5 Certo? Então, primeiro de tudo Sempre você vai ter que ligar o seu processador de áudio Ou crossover Então você vai colocar ele no S1 No S2 Eu aconselho vocês a colocarem O módulo da sua corneta O módulo da sua Twitter Tá? O módulo dos agudos Tá? No terceiro Se você usar médio Você colocaria o módulo dos seus médios Tá? No quarto Você colocaria o grave É sempre indicado colocar o grave por último Certo, pessoal? E a saída 5 para ligar algum outro componente Tá? Eu coloquei os 5 fios aqui Para fazer a demonstração para vocês Certo? E aí eu tenho esse fio branco Que está no GND Tá? Que seria o fio negativo dele O fio remote Como eu já falei Eu já puxei aqui diretamente 12 volts Tá? E o fio amarelo Vai ser o meu positivo Certo? Eu tenho uma fontezinha aqui Pessoal Acho que eu já mostrei ela em outro vídeo Não sei se eu já mostrei Ela é 9 ponto alguma coisa Tá? Eu vou fazer a ligação dele aqui Para demonstrar para vocês Como é o funcionamento dele Tá? Eu vou dar pausa aqui Enquanto eu ligo a fonte Já já eu volto Ok? Pronto, pessoal Eu já liguei aqui o negativo Tá? Na minha fontezinha Já está na tomada E agora eu vou ligar O positivo Vou apagar a lanterna do celular Para mostrar para vocês Como é bonito Tá? Então Vamos lá Peraí Mal contato Pronto Ele está iniciando A JFA Está ligando uma saída Ligou a segunda Ligou a terceira Ligou a quarta E ligou a quinta saída Certo? Ele está mostrando A tensão da minha fonte A minha fonte tem 9.4 volts Tá, pessoal? Você observe que o LED dele É bem bonito Claro, ele é bastante Certo? Infelizmente Num momento Estou sem outra fonte Para fazer o teste nele Só tem a fonte Que está no som E aí Vai dar um trabalho Enorme Tá, pessoal? Então é isso Observe Que ele ligou Saída por saída Tá? Eu vou desligar ele aqui E vou mostrar para vocês De novo Tá? Desliguei Agora eu vou alimentar ele de novo Ó JFA Ligou a primeira Ligou a segunda Ligou a terceira Ligou a quarta E ligou a quinta Ele fica piscando Enquanto ele está ligando As saídas Remote Tá? E agora ele estabilizou Em 9.4 volts Certo, pessoal? É... Então é isso No caso Se eu quisesse Com o módulo Desligar Com 9.4 Eu apertaria Esse botão Função Que ele já ia memorizar Se a tensão Aumentasse Sei lá Para 10 Para 10.5 Eu apertasse novamente Ele ia salvar Ele vai salvar Sempre a menor tensão E se Por acaso Chegar a 17 Tá? Ele vai Ele vai desligar Vai desligar Todas as saídas Vai desligar Todos os seus componentes Certo, pessoal? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Se gostou Deixa o like aí Depois eu vou fazer Um box do alto-falante Que eu estou esperando chegar Tá bom? E vou postar no canal, pessoal Obrigado Deixa o like aí Se inscreve no canal E valeu, gente